E aí E aí E aí É xe tijolo E aí E aí Eu não boxe 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 Você em? Boxe Um de vida Matei então eu tô de vida vendo Cara eu pidei muito É que nem cara Boxe Um de vida? Matei É que nem, né Que nem, que nem ele é o rio eu acho que dá pra matar o o o que que eu tenho visão a nossa o que eu acho que não pegaram e não pegaram ficar aqui será que não dá para eu tô vendo só aqui ó volta lá Quer dizer, vou virar aqui. Tá, acho que eu não vou adiantar mais aqui esse não, velho. Tá. Parabéns, voltou a safe. O cara parou aqui, ó. Olha aí. Ó. Edu, vem cá. Lá em cima, você vai em cima. Aqui, caiu. Quebra, peguei. Vou botar estourado, pega o corpo. Quer pegar o corpo? Viu, 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 viu. Não tava pegando, velho. Tem mini? Tem, calma. Dá pro bagulho. Eu não consegui pegar o corpo. Tem. Quebra. Peguei, peguei. Cacete, velho. Corpo mais difícil do mundo. Bote as mini. Vou grappar aqui na direita. Pega pra aqui perto. Vou grappar aqui na esquerda, velho. Vou, vou cair. Você é um rifle. É, tenta cair em cima, em cima aqui. É que tem outro, hein. Não consegui cair em cima, velho. Cacete. Dei uma parada aqui, tá? Consegue junto comigo? Mano, tá bem. Mano, o grappar mais difícil do mundo, velho. Calma, deixa eu olhar assim aí de novo. Pegar tudo. Vem na direita. Tá. Viado. Espera um pouco, espera um pouco. Alô, você abre da frente? Vai grappar aqui na frente, tá? Vem. Não, o Ray tá muito, muito perto. Mas não joga pro Ray depois, tá? Segura um pouco. Pra aumentar dos seus tijolos. Tá? Eu tô com a R mítica, viado. Você vê. Tá, pega aí. Dupei sem tijolo, tá? Só espera a próxima, velho. Fica de se puxar. Tô quieto, né? O Ray tá... O Ray tá... Mano, o Ray... Puxa o viado, calma. Tem pra frente e o Ray pra cima? Sim, sim, sim. Vamo fazer isso. Vai, vai. Não consigo, calma. Aqui, aqui, ó. Eu só fui. Só cuidado. Viado. Não dá, não dá, não dá. Só esquece, só esquece. Para um pouco. Vou descer layer aqui, tá? Vem. Tô perfeito. Vou bater um gordo. Vai fazer pra isso, cara. Não. Ah, aquele solo, aquele solo. Ele tá aí ainda. Entra. Só eu. Tá, só... Volta, volta. Vem cá, Vodão Coidão, tá? Tá na layer. Tá, fechei. Tá, tá com você. Vai, vai, vai. Volta lá. Volta lá. Volta aí. Volta aí. Esquece, esquece. Me dropa a metade, Cesarge? Volta. Volta aí. Tá, como é que você tá? Tô 100, 0, 2,5. O que é que é 3? 2,1, hein? Não tem um bala, caralho. Tá, tira. Valeu, ó. Vem cá. Tá, vem. Como é que vem comigo? Vou ser um layer aqui. Vou descer mais, tá? Na parada aqui, Vian. Pera, acho que nessa layer tem refresh, Vian. Não, não. Quero vir lá atrás. Pera, olha esse layer. Olha esse layer, olha esse layer. Eu vou continuar buildando na direita aqui, tá? Na esquerda, quer dizer. Nossa layer, nossa layer, nossa layer. Tá, eu vou olhar pro server da layer primeiro. Comigo, consegue? Tá. 160. Ok. Tá, tá, tá. Tá, vamos ir lá. O dele tá aqui, eu acho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Peguei. Pegou os mats. Peguei tudo. Vou dar aqui na frente, tá? Peguei muito mats, Vian. Vou passar. Eu tenho... Fumaderno. Tá. Tô 5,1. Pra onde foi? Vou voltar, tá. Tô 5,0,1. Tá bem. Achei, box. Eu acho que... Eu acho que é o high, tá? Essa safe. Ó. Olha pra aí, olha pra aí. Quebra, quebra, quebra. Quebrei. Só, mano. Só um? Peraí. Principal extra. É um. Também max, também max. Calma, subi? Tá. Tá lá, tá lá. Sim, sim. Mas eu tô estando o cara escalando. Não sei se é você. Tô batendo o kit. Liado, só sobe, só sobe. Eu ganho no real office aqui. Eu tenho 3 kits. Tá, eu acho que você... Mano, não sei se você fica ou eu fico, velho. Eu acho que eu fico, acho que eu fico, Vian. Me dropa, me dropa os seus kits, tá? Tá, então. Vai aqui. Troca o melhora. Nossa. Tá, vou descer. What? Subi nas costas, subi nas costas. Subi. Dei se atento estourando. Matou? Tá. Ok. Um solo e um duo. Tá, tenta matar todo mundo. Deis e dez, tá? Tô vou cuidando. Tenta só grifar o heal off, Vian. Tá. Não deu. Não dei, não. Ops. Um ficou. Eles não tem cura, eles não tem cura. Nice. Nice, Vian. Perfeito, Gão, Vian. Acho que ainda. Tão mais foda, pode, pra usar. Alê, ó. Tá, isso aí. Tá, tá. E aí? Aika. Fogo. Vai pela direita, tá? Aika. Aika. e bateu a cara e quando sabe não é que o cara tá no gás e recebi três dois dois um e nem nem tentei no outro o gol é que não é só adianta o tevita o tevita mal também que eles tem que eu não dei dano na vida tá ligado ele só tava no chutei a saber ali ó ali ó não é tá literalmente Boa velho, nice velho, não parei de aqui, não para, 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 tá, tá, mano, tá, vem, vamos para a direita, velho, usa para a direita aqui, queria usar para a esquerda, velho, usa aqui para a esquerda, vai para a esquerda, passa aí, calma, só você, só você, tem que pensar aí, tá, vou descer, mano, tá, tá na safe, velho, vou para você, mano, faz, 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 Não, mas estou na vida, ah, tá, não, estou só, então, quer gordão? Ah, não, eu tenho, estou esperando para bater, o cara precisa ir lá embaixo, passou já, para isso aqui, tá, perfeito, tenho só dois kits agora, tá, estou com gordos só, botão, Tem que subir, vem cá, só um aqui, 3, 2, 1, aí, saiu, tiro, anima, 40, vem cá, vem cá, passa aqui, tem que subir, tá, tem mais um pouco de harry, tá, tá, dá, ele se rai, caralho, velho, está muito lag para binar, parei box, Pega tudo. Tem um guarda em baixo que eu vou pegar. Quebra pra cá. Eu tenho bastante mais. Tô 5, 1, 2. Ai caralho, calma. Fica aí, fica aí. Desce uma, desce uma, desce uma. Tá 0, 0, 4. Pega. Tô 400 de madeira agora. Foi tudo. Viada. Viada, vamos esperar, vamos esperar eu olhar o raio. Olha aqui. Viada, acho que dá pra quebrar esse raio, viada. Ele grudou na frente, né? Vem. Tá. Toma corredor aqui, tá? Vai aqui, cuidado. Tu viu, mano? Esse cara parece que tá solo, tá? Tá, a gente tá seco aqui, eu tenho 200 metros de metal. Olha aqui, vem cá. Mano, eu queria tentar descer aqui. Calma. Ficou certo. Quebra. Esquece. Ó, eu droguei pra você. Tenho 200 de metal de metal agora. Tá, eu vou descer, tá? Caralho, desce aqui, vem cá. Você tá indo comigo? Aham. É um duo. Peguei, peguei, peguei. Sai, peguei. Sai, peguei. Sai, peguei. Sai, peguei. Sai, peguei. Zero metros. Eu tenho um kit. Eu tenho metade? Caralho, cara. Você tá seconded ainda, como é? Tem kit pra mim? Hum, não tenho. Ah, não sei pra onde foi. Não sei pra onde foi. Essa aí foi. Tá, eu vou bater um kit aqui. Nada, eu só vou bater mais um kit. Tá, eu vou bater mais um kit, tá? Obrigado. Vou pular aqui esse cara me fosse. Não deu. Zero metros. Caralho, cara. Caralho, cara. Meu bem. Olha a prova doai, cara. Matei o tigre. Peguei o medalhão. Peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo. Tá. Jegatini, tá vendo? Tá. Deixou muita box pra matar os bots. Pode aí. Eu não tô agressivando. Tô agressivando agora. Mano 37, terei. Tropa dentro, um. 30, 60, mate, mate, mate. Nice. Vem cá. Deu bloco. Não, tem 30. Pelo amor de Deus, véi. 30, quer descer? Mas se ele for givar muito, tô aqui. Mais ou menos. Tá embaixo, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Ele tá aqui embaixo. Ele vai bater Fender, ele vai bater Fender. Entra aí, você tá aí. Cuidado. Box. Bateu a cabeça e desgrave. Desfelo só. Desfero e gravo só. Pé. Xbox. Nossa. Tá aí. Nossa. Cara, deixa eu te cair aqui em cima. Três, lesão, hein? Não. Tá? Acho que cara fliu. Tem lugar pra você. Tá. Dropa o guarda. Dropei. Na madeira, tem que ir pra pra esquerda, tá? Aham. Já pode puxar a frente. Na madeira, na esquerda. Puxar a frente. Subiu uma? Tá. Nice. Então, eu subi, tá? Passa. Puxar a frente. Claro. Ah, eu proporcionei. Pega esse. Tá. Se é isso. Pega esse aqui. Tá, tô. Eu tô com... 200 metas agora. 200 metas. Tá. Vem pra ver isso aqui. Vem pra direita aqui. Vem cá. Vem cá. Passando direita. Vem cá. Subiu. Caramba, eu meto mais. Vem lá. Vem. Vem cá. Ai, caralho, viado. Não buildou. De hora. Consegue a mim no menos. Não, não. Marcau a próxima. Tô vendo, vendo. Já vi, já vi. Já vi, já vi. Marquei. De rosa. Guarda esse kit pra enquanto. 11 build. Top 10. Tem 3 caras solo. Tá. De rosa. Boa, não. Baixa seu. Deus build. Top 7. Valeu, 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 valeu. Meu Deus, vei. Eu vou mandar de piada. Caralho, meu Deus. Eu vou mandar de piada. Eu vou mandar de piada. Eu vou mandar de piada.